Olha esse acidente que aconteceu com a Sucuri Cara, se não tivesse o pessoal lá pra ter tomado uma atitude rápida O cara poderia ter morrido Preste atenção Sucuri pegando o véio Enrolou no véio, aí é só que tem os homens pra ajudar Manda pra mim depois Vira a cabeça agora, tranquilo Vem, tá só por aí Segura esse véio Se coroa Rapaz, seu Você ainda vê pra onde é a bicha, amor Ela mordeu no seu dedo, foi? Ela tá fazendo o que é dentro Ela tá fazendo o que é dentro Ela me enrolou Já tava enrolando o senhor Enrolou Enrolou Não é, não é, não é Ele não tá no frio Eita A cabeça dela aqui, ó Olha o que eu cortei Eita Eita Como é que pode? Ela colou esse senhor aqui Mordeu ele Enrolou ele pra engolir A bichinha tava com fome Uma faca sempre Ia comer Ia comer Ia comer ele Ela tá botando a língua Pegou no ar Pegou no ar Ele veio aqui de dona Falou pra matar Ela não podia cortar Ela pegou nele, enrolou nele Saiia Mata ele Focado Olha o serrote aí Ela mordeu o joelho dele E ia enrolar nele já Pra matar ele Engolir ele Os caras vão dizer O Thiago é muito filho de uma ega O Quara vai falar de acidente com o sucuri Olha o lugar que o homem tá Cara, eu tenho certeza Que lá pra dentro daquele mata ali Daquele mata ali Deve ter umas quatro sucuri dentro Cara, lugarzinho reimoso pra ter cobra É esse aqui Eu nunca vi O que eu sempre falo A gente quando quer ver cobra A gente não acha Pessoal que é defensor Algumas pessoas comentaram um vídeo Eu não sei de onde foi esse vídeo Cara Me mandaram num grupo de WhatsApp Eu não tenho experiência nenhuma Com esse tipo de ataque Eu não sei se a atitude que eles tomaram Foi certa ou não Então quando acabar esse vídeo Você aqui embaixo tem um link Pra ir lá no canal do Fabinho Filho do Sertão O Fabinho sabe Nome de praticamente todas as cobras Ele entende muito disso E eu pedi pra ele me explicar Qual seria a reação Pro cara ter Nesse momento Se o que os caras fizeram Foi certo Ou não Eu sei que quando a gente Tá correndo risco de vida A gente meio que Esquece Essas coisas Do que pode O que não pode A gente faz tudo Tanto que a lei Permite que você Nesse caso Mate um animal No caso Pra te proteger Tu tá se protegendo Pra proteger a tua vida Nesse caso A lei Não vai te Te punir Por causa disso Geralmente Eu vejo muito Desse tipo de vídeo Aqui no Youtube O pessoal que manda Em grupo de Whatsapp E assim A primeira reação Que a gente tem Que a gente tá aqui Do outro lado Vendo Eu não Porque eu tô aqui No lugar reimoso Mas vocês que estão aí em casa Sentadinho Na cama Vendo o pessoal Diz assim Ah cara Daria pra ter revidado Não Daria pra ter tirado o animal E não ter sacrificado o animal Outros vão dizer Rapaz Eu já pegaria o bicho Se ele não tivesse Nem me atacando Porque tem gente que não gosta De cobra O que eu digo pra vocês É evitar matar um animal Ah o Tiago tá falando isso Que é o politicamente correto Não gente É porque assim Eu vivo no mato Eu tô aqui no mato Se você bota na cabeça Ah todo bicho Que eu ver Eu for matar toda cobra Todo bicho que eu não gosto Daqui a pouco não tem nenhum Por quê? Porque são animais Que ele só vai fazer mal pra você Se você fizer pra ele No caso desse cara da cobra Da sucuri Eu acho que ele tentou Pegar a cobra Eu não sei cara Pior que a gente não tem mais informações Já pesquisei E não achei Então se você sabe alguma coisa Sobre esse vídeo Bota aqui embaixo E comenta tá bom? Que é pra gente Saber um pouco mais É assim Quando bota a vida Da gente risco É como eu falei cara A gente faz qualquer coisa Pra se proteger Então Vou esperar o vídeo do Fabinho Vocês vão lá Ver o vídeo do Fabinho né Que o Fabinho vai explicar Se o cara fez certo ou não Eu acho que ele fez certo Eu teria feito A mesma coisa No momento de desespero Meu amigo E se ali fosse meu pai Tu tá doido cara Eu ia lá Sem sombra de dúvida Eu cortaria ela no dente né Por isso que a gente diz Quando é com o ente querido Da gente O buraco é mais embaixo né Mas quando é com outra pessoa Que a gente nem conhece A gente fica Ah daria pra fazer isso Mas Eu quero saber qual a tua opinião Bota a tua opinião aqui Vai lá no vídeo do Fabinho Comenta lá também Se não for inscrito no canal do Fabinho Se inscreve lá O cara tem um conteúdo incrível Beleza? Um vídeo rasinho rápido Só pra questionar isso Agora Deixa eu passar um zoom aqui Pra vocês verem Um tanto que esse lugar É bonito cara Ó Na hora que eu cheguei Um jacaré pulou dentro da água Ó Eu já vim Algumas vezes Fazer vídeo aqui Já fui até daquele outro lado Tinha um lugar bom de cutia ali Tô só esperando o negócio secar O rio secar pra gente ir Mas cara Esse ano O rio nem secar Não secou Mas isso aqui é rico demais Ó O lugar das cutia ali ó Um tanto de coqueiro Tá vendo? Isso aqui gente É cheio de coqueiro Tá vendo aquilo ali ó Aquilo ali é um coqueiro Aqui é cheio 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 de coqueiro Quando isso aqui seca Ali você até se assusta Com a quantidade de coqueiro que tem E eu acredito Que tem pomba verdadeira Sentando lá pro lado de lá Porque ali ó Se você olhar Ele é um murrão cara ó Tá vendo? Ó Morrão ali em cima O meu sonho Era dar um zoom aqui E ver assim Uma onça correndo Em cima daquele morro Tu já pensou? Eita Que eu ia correr E ia bater o pé na bunda Com medo dessa onça Mas não veio nada não Ó E aqui eu vou dizer Nós estamos aproximando muito A erosão tá acabando com o morro Esse ano tá chovendo demais Ó cara O que é aquilo ali? Será que é uma caverninha? É não Ó Muito pau seco Toda vez que eu venho aqui de tardezinha Você escuta as pombas verdadeiras cantando lá pro lado de lá Ó Eu já andei nessa beirada disso aqui tudo Cara Quintalzão de casa Ó Quintalzão, quintalzão Vamos filmar uma capivariazinha de longe aqui A revistação desconfiada Escuta a gente de longe Ó Vem aqui Tem um bocado de jacaré Eu vi uns dois passando Vai ser um veaca Meu amigo Isso aqui Tô escutando Alguns peixes batendo também Tô só esperando minha varinha chegar Que eu pedi um parceirão Luiz Pra gente vir pescar Aqui eu tenho que deixar o quadriciclo lá do outro lado E voltar pra cá Beleza gente Pois Quem gostou do vídeo Já sabe Senta o dedão no like Beijão na bunda Até o próximo É nóis Pegando o véi Enrolou no véi Aí é sorte que tem os homens pra ajudar Manda pra mim depois Vira a cabeça agora Pô Se não tem o que que ele Eu não ganhei Onde ó Ah não Vem tá só por aí Segura esse véi Segura esse véi Segura Rapaz Você ainda veio pra onde é a bicha amor Se é a mãe Ela mordeu no seu dedo foi Não tem o que é dentro Tem que para perder esse passo aí Papai Ela pulou no seu Eu não me arruí E aí Já tava enrolando o senhor Enrolando 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 Eu morri no pé Pelo frio E o rio vai naquela terra Uma fela bem preta, hein? Levanta aí, Jorge A cabeça dela aqui, ó Olha que eu cortei Cortei ela bem que foi choque